Alunos, vamos para as nossas correções das páginas 226 e páginas 227. Nós vamos fazer as nossas correções sobre verbo. E a questão número 1? A questão número 1 diz assim, Veja as palavras destacadas no trecho abaixo. Agora a professora vai ler o texto. E os meus alunos vão ler junto comigo em casa para que nós percebemos quais as palavras estão destacadas. A Matinha sorriu compassiva e ficou quietinha vendo a minha irmã ir até o outro cômodo, voltar com um pequeno pacote e depositar no peitoral da janela. Agora vocês já perceberam quais as palavras estão destacadas, né Alunos? Nesse trecho, sorriu, ficou, ir, voltar e depositar. Essas são as palavras que estão destacadas. Aí diz assim, As palavras em destaque indicam. O que essas palavras em destaque indicam? Vocês vão só marcar um X. As palavras em destaque indicam. Os nomes dos personagens. Os personagens são sorriu, ficou, ir, voltar, depositar. São esses os nomes? Não, professora, não são. Então, essas nós não vamos marcar. O próximo quadrinho. As ações ou estado dos personagens. As ações ou estado dos personagens. Olha as palavras. Sorriu, ficou, ir, voltar, depositar. Isso, muito bem, alunos. Essa vocês vão marcar o X no segundo quadrinho. Onde diz as ações ou estado dos personagens. Então, essa aí é onde vocês vão marcar o X no segundo quadrinho. Onde indica as ações ou estágio ou estado dos personagens. Então, vamos ler com a professora. As ações ou estado dos personagens. A questão número 2, alunos. Muitas palavras indígenas são usadas no Brasil. Pesquise o significado dos verbos de origem indígena relacionados abaixo. Vamos ler esses verbos de origem indígena. Ah, o primeiro verbo é cutucar. O primeiro verbo é cutucar. Eu acredito que meus alunos já pesquisaram o que significa cutucar. É o que? Tocar. É o mesmo de tocar. O próximo verbo, alunos. Vamos falar juntamente com a professora. Capinar. Capinar. Na pesquisa que vocês fizeram. Capinar. O que significa? Retirar o capim. A, C. Empipocar. Empipocar. Formar. Pipocas. Formar. Pipocas. A, D. A questão D. Emperebar. Alunos, o que é emperebar? Alunos, o que é emperebar mesmo? Falou que ia ficar cheio de perebas. Mas o que é perebas? Vocês pesquisaram também o que é perebas? São o que? Feridas. Perebas são feridas. Então, vamos para a questão 3. A questão 3, alunos, diz assim. Vamos ler o enunciado juntamente com a professora? Escreva frases para descrever as imagens abaixo. Use verbos que indicam ações, estado ou fenômenos da natureza. Nós temos na primeira imagem, olha só, a primeira imagem dá para nós percebermos o que, alunos? Vamos olhar juntos para essa imagem? Eu estou percebendo os coqueiros e eles estão passando, uma ventania está passando por aí. Então, cada aluno vai fazer a sua frase, a professora vai colocar a dela. Vamos focar, ventou, ventou muito na praia. Ventou muito na praia. A próxima imagem, nós percebemos que existe uma pessoa pintando um quadro. Então, cada um vai fazer a sua frase. Alunos, vamos só observar bem que com a professora, ventou está indicando o que? Esse verbo está indicando o que? Fenômenos da natureza. Muito bem. A próxima imagem, a professora vai colocar, ele pinta o quadro, mas cada um dos meus alunos vai fazer o seu. Ele pinta o quadro. Alunos, vamos descobrir onde está o verbo dessa frase? Ele pinta o quadro. Onde está o verbo? Pinta, professora. E esse verbo está indicando o que? Olha só. Só em você observar a imagem que está no livro de vocês, vocês já vão descobrir que ele está fazendo uma ação. Então, esse verbo pinta, ele indica o que? Ação. Muito bem. A próxima imagem, alunos. Eu observo uma criança bem sorridente, dando um sorriso avançado. Então, a minha frase vai ser, a menina está feliz. A menina está feliz. A menina está feliz. Aonde está o verbo? Olha aqui. Vamos descobrir juntamente com a professora. A menina está feliz. Cadê o verbo dessa frase, alunos? Estar. A menina está feliz. Qual que é a ação da menina? Qual que é o estado da menina? Feliz. Então, esse verbo está indicando o estado. Estar feliz. É o estado dela. Ela está feliz. Então, esse verbo está indicando estado. Estar feliz. O estado dela é estar feliz. Estar feliz. O próximo, a imagem, nós observamos um tigre. Ele está deitado. Então, eu vou colocar o tigre. A D. O tigre dorme. O tigre dorme. Aonde está o verbo dessa frase? Vamos colocar o tigre dorme tranquilo. Tranquilo. Vocês observam que ele está bem tranquilo. Dormindo. Observando que é um lugar como se fosse um limpo próximo a um mata. O tigre dorme tranquilo. Cadê o verbo dessa frase, alunos? Olha só. O verbo está aqui. Dorme. Dorme tranquilo. E esse verbo, ele está indicando ação, estado ou fenômeno da natureza. O tigre dorme tranquilo. Ele está indicando o estado em que o tigre está dormindo. Tranquilo. Então, esse verbo, eu digo que é alunos, estado. Muito bem. Alunos, a número 4, a professora vai apagar aqui para nós fazermos a número 4 juntos. Vou lendo aí o enunciado da questão número 4. Para que nós possamos realizar juntos a questão número 4. Vamos lá? Vamos ler o enunciado da 4. Complete a cruzadinha com os verbos que são representados nas figuras abaixo. Nós vamos preencher com verbos a cruzadinha. O primeiro espaço que tem um menininho. Esse menino está fazendo o quê? Olha o primeiro. A professora vai colocar assim. A 4. O primeiro, ele está o quê? Lendo. Então, o espaço aí nós vamos colocar ler. O segundo está o quê? Ele está na água. Nós percebemos que ele está nadando. Então, o verbo é nadar. Na-da-ra. Três. Aqui nós temos um cãozinho. E ele está latindo. Então, o verbo é latir. La-ti. Quatro. Nós, a 4, ela já está preenchida aí no livro de vocês. Não, a 4 não está. A 4 é, nós temos uma nuvenzinha. E observamos que está chovendo. Então, é o verbo chover. Chover. A 5. Nós observamos que tem uma criança à mesa e ela está com um pratinho com comida. Então, ela vai o quê? Comer. É o verbo comer. Então, vamos falar junto esses verbos, alunos? Ler, nadar, latir, chover e comer. Vamos repetir esses verbos? Ler, nadar, latir, chover e comer. Esses são os verbos que vocês irão colocar na cruzadinha. Alunos, terminamos as nossas correções das páginas 226, 227. Até a próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.